E aí, eu sou o Fire e o vídeo de hoje vamos falar um pouco desse personagem aqui que vai vir no banner de hoje né rapaziada É... este daqui é um dos personagens que eu acho ele excelente em um time do qual... é... leva o Mu tá E eu vou falar o porquê disso, ok? Não é somente por causa do Mu tá, vamos lá, eu vou depois falar um pouco referente aos times que eu colocaria ele tá Primeiramente eu gostaria de falar que eu não gosto de falar de personagens do qual eu não utilizei na prática tá, eu ainda não utilizei o Yoga na prática Porém muita gente pediu pra mim falar dele e aqui estou, vamos dar uma analisada neste personagem aqui tá Primeiramente cara, o seu ataque, o seu dano cósmico ali ó, o seu ataque cósmico é extremamente alto 2.970 no level 80 é muita coisa cara Fora que a sua velocidade também é extremamente alta 328 era pra CS essa classificação aqui de velocidade, não era pra CA não tá Vamos lá, ataque básico dele, ele causa 100% de dano mágico podendo chegar aí até 120% tá Antes de mais nada rapaziada, se vocês estão gostando dos vídeos de senseia, não esquece de deixar o curtir Que é o que me faz continuar aí com os vídeos, beleza? Também me diz aí o que que tu achou desse personagem aqui nos comentários, tá bom? Bora lá continuar A sua segunda habilidade cara, ele aplica uma grande cruz em um dos seus aliados tá Só pode ter uma por vez, então só pode ter um aliado com a grande cruz, beleza? Ele ganha dois stacks de ponto estelar, tá? Pode chegar até no máximo seis stacks Quando o inimigo atacar diretamente um aliado que não possui a grande cruz Nós temos 50% de chance do inimigo ser forçado a atacar o aliado com a grande cruz, tá? E temos aí 50% de chance de consumir um de ponto estelar, tá bom? Se o inimigo atacar o aliado com a grande cruz, consome um stack de ponto estelar E a grande cruz desaparece quando não houver mais stacks de ponto estelar, beleza? Ao usar novamente no mesmo alvo, antes de acabar os pontos ali, né? Antes de acabar os pontos estelares, vai adicionar mais dois stacks de ponto estelar, beleza? Sua terceira habilidade, então Quando um aliado com a grande cruz atacar Veja bem, isso é muito importante Quando um aliado com a grande cruz atacar Tem a chance de 65% do yoga atacar o mesmo alvo com um tornado congelante Causando aí 100% de dano mágico, tá? Pra cada stack do ponto estelar, mano Ele aumenta o dano do tornado em 40% Podendo chegar aí até 160%, tá? Isso é no level 1, tá bom? Essas porcentagens aí podem chegar de 65% pra 80%, né? Ele tem 80% de chance de atacar o cara E de 40% para 80%, causando 80% de dano a cada stack de gelo, beleza? A cada stack de gelo não A cada stack de ponto estelar, tá? A sua outra passiva Quando o aliado com a grande cruz é atacado Ele tem a chance de 40% da grande cruz liberar um ar gelado Que reduz aí em 10% a chance de efeitos do oponente Ou seja, diminui a chance de acerto, né? Acerto de causar controle e afins, beleza? Essa porcentagem aí pode chegar em 80% e 70% upando a habilidade, ok? Agora vamos falar um pouco referente a times que dá pra encaixar o ioga Vamos lá Times que talvez se encaixe bem com o ioga, cara Eu levaria todos com o mu, tá? É, tentaria combar o mu com o ioga e o mist, tá? Eu acredito que seria uma ótima combinação Tu coloca a grande cruz no mist, coloca a muralha do mu no mist ali E a gente explora ali a muralha do mu e também os escudos do mist Que vão ir se espalhando ali pra geral, tá? Se um Shaka Arayashi que atacar ele tem grande chance de se matar, beleza? Fora que vai estar estacando o nosso dano real na muralha do mu, tá? Outro time que talvez fosse bom encaixar ele, cara Seria um combo de ioga de ouro ali O mu e a Mayuri, cara Por que a Mayuri? Porque toda vez que a Mayuri é atacada Ela tem a chance de contra-atacar na ação dela Então todos os inimigos que atacarem a Mayuri A Mayuri vai dar um tornado extra em cada um dos inimigos Atacando cada um dos inimigos também Então seria muito interessante colocar essa cruz na Mayuri Colocar a muralha pra proteger a Mayuri De ela não levar tanto dano, né? E o pessoal atacar a Mayuri Pra que ela faça o quê? Ela dê o contra-ataque, né, cara? Aí podendo causar muito dano mesmo Porque ela vai atacar todo mundo que atacou ela Devido no contra-ataque dela, entendeu? Então talvez seria muito interessante combar ela com a Mayuri Outra coisa que talvez funcione, tá? Eu ainda não vi na prática Mas talvez funcione É nós explorarmos os ataques dessa vez Ação de ataque com quem? Com a Yuzuhira, né? Nós colocamos a cruz na Yuzuhira E fazemos com que ela persiga ali E talvez cada perseguição que ela faça ali Tenha a chance do ioga perseguir junto com ela, né? Porque ela acha que vai fazer uma ação de ataque Tem a chance do ioga ali Perseguir a ação de ataque dela, tá? É... Apenas uma teoria Eu não testei na prática Pra ver se realmente funciona E afins, beleza? Mas eu acho que se funcionasse Seria muito, muito forte mesmo, tá? É... Outra coisa que eu queria falar, galera Por que que eu não gosto de falar assim De personagens que eu não consigo testar Não consigo mostrar eles na prática pra vocês Porque eu não consigo saber Se o que eu estou falando de times Por exemplo Eu tenho esses três times montados na minha cabeça, tá? Mas eu não sei Se eles realmente funcionariam na prática Por exemplo Eu não sei Se o ioga conseguiria perseguir As perseguições, né? As ações de ataque da Yuzuhira, né? Mas se perseguisse Seria muito, muito forte mesmo, tá? Mas eu não sei Ao certo se persegue E também Referente a Mayuri Bom, com certeza A da Mayuri vai funcionar Porque ela vai contratar Contra-atacar todo mundo Que atacar ela Devido a passiva dela, né? A Yuzuhira funcionaria E com o Mish também funcionaria Com certeza, né? Mas esse da Yuzuhira Eu tenho muita curiosidade de testar E se vocês tem o ioga dourado aí Na conta de vocês Do Sia Que eu sei que tem bastante gente Que joga no Sia Testa pra mim, cara Me diz se realmente funciona ou não Pra mim saber Se dá certo ou não, beleza? O que eu queria mostrar pra vocês Hoje é isso, cara Eu vou falar bem pouco Referente a esse personagem Porque eu não gosto de falar Como eu já disse antes De personagens que eu não posso testar Na prática, né? Se eu não tenho ele Eu não gosto de falar dele, tá? Nunca vou dizer que um personagem É ruim Ou que um personagem é bom Que um personagem vale a pena investir Ou não Se eu não pegar ele E testar na prática, tá? Não dou minha opinião Sem esta prática Pra mim, beleza? Então eu vou ficando por aqui Me dizem aí O que vocês acharam Desse Yoga Será que ele realmente é bom, cara? Será que ele é ruim? Será que dá pra encaixar ele Nesses times? Cara, eu acredito que Se combate com a Yuzuhira Cara Fica muito, muito forte mesmo Com a Mayuri Eu também acredito Que vai ficar muito forte Talvez traga a Mayuri aí Pro meta, né? Porque a Mayuri tem muito Dano mágico Com o Yoga aí Acredito que vai dar bom também, né? Fora o Mu, né, cara? Que tem um potencial aí Gigantesco Vocês já sabem aí Nem preciso falar do Mu, né? Vou ficando por aqui, cara Valeu, falou e fui! A CIDADE NO BRASIL O que é isso?